Eu tô aqui me lascando de rir com tanta coisa que a gente fica lendo nos comentários, nas postagens diversas que tem se colocado nessa grande praça pública que tem sido esse grupo no Facebook. Mas eu tava aqui matutando, vendo as últimas postagens sobre sexo, sobre conservadorismo, sobre quem gosta, quem não gosta de dar tal fruta, quem gosta de comer pacu assado e resolvi fazer uma contribuição que não tem como dizer, que não tem nada a ver com uma palmeirada, porque é uma história de Chico Nunes das Alagoas, que foi biografado por Mário Lago. Não é pequena coisa não, é muita bosta. Quer dizer, uma das melhores coisas de nossa Palmeira dos Índios. Mas eu fico preocupado, já vou aqui avisando o seguinte, como esse é um espaço democrático, aberto, quem não tiver afim, é só não assistir ou não curtir. É só não curtir. Mas pra quem curte Chico Nunes, pra quem curte uma boa putaria, e atenção, quem for menor de 18 anos, não assista não, já vou avisando. Só assista, só ouça, só escuta o que eu vou dizer agora, o que eu vou recitar agora, se você for maior de 18 anos. Eu não me responsabilizo. Mas conta-se que Chico Nunes, grande poeta palmeirense, foi pra uma festa em batalha, no sertão, e umas mocinhas pediram para ele fazer uns versos pra homenageá-las. Aí conta-se que ele olhou pras moças e começou, tomou uma lapada de cachaça, como sempre fazia, e começou. Priquito, grande e papudo, gordo, bonito e raspado, merece ser atochado, com pica, colhões e tudo, por um cabra bem taludo, que tenha muita tesão. Até lascar a caceta, nunca vi tanta buceta numa festa do sertão.